Um dos maiores plantéis na raça quarto de milha e linhagens de trabalho no Brasil comemora em 2015 30 anos. 30 anos de muitos investimentos e de muita dedicação na formação de um plantel com os mais nobres pedigris nacionais e importados. Com vocês, 30 anos de Paddock Ranch. Nesses 30 anos, o que você acredita que você acertou, que faz toda a diferença para esse plantel hoje, que é um dos principais em linhagem de trabalho do Brasil? A gente, num negócio, num tempo desse, você erra muito, acerta muito, mas eu acho que a gente acertou mais do que errou. O que eu conquistei nesse tempo todo, primeiro de tudo, foram muitas amizades, que eu acho que é o principal do cavalo. Eu queria que você fizesse as observações dessa assessoria que você deu para o FRA desde 2007. Em nenhum momento, todas as vezes que eu estive aqui para produzir um material e falar de Paddock Ranch, eu vi faltar emoção, eu vi faltar paixão pelo quarto de milha. É, o principal no cavalo é a paixão. Eu fico muito feliz porque realmente é um dos plantéis mais destacados da linhagem de trabalho no Brasil todo. Hoje o plantel são 65 matrizes aqui no Aras, estão chegando mais 5 éguas dos Estados Unidos, nós vamos passar 70 éguas no Aras, sendo que das 70, 3 são nacionais e as outras todas são americanas. E o mais importante, sempre buscando não só a genética, campanha e produção. Isso que é importante dentro da criação. Todo mundo fala que o garanhão, ele dá identidade para o Aras, mas a grande força de um plantel estão nas matrizes. Então, por isso que ele não para de investir sempre em novas matrizes. Esse é o grande segredo da criação. Ao longo dos anos, o Paddock primou pela qualidade do seu banco genético para a produção de grandes campeões. Hoje, é referência no mercado de cavalos de trabalho. Hoje o Paddock Ranch é um Aras muito complexo, né? A gente tem a área de preparação dos cavalos para leilão, além disso que tem o seu Jair e o seu filho Paulo Henrique que tomam conta. Além disso, a gente tem o nosso veterinário residente, que é o Gabriel Rodrigues, de Pádua. Tem o Dr. Lucas Botelho, que é o nosso veterinário.